Tirobei, tirubá Chega na moral, não bota a banca Mas no jogo ela quem manda E não tem ninguém igual Tirobei, tirubá Não precisa nem ser afrontosa Pra mostrar que é poderosa Não desiste, vai até o final Não é a dona da razão Mas o seu coração tem um brilho surreal Ela é pau de dar em doido Você que lute, ela é a dona do jogo Ela é pau de dar em doido Você que lute, ela é a dona do jogo Chega na moral, não bota a banca Mas no jogo ela quem manda E não tem ninguém igual Não precisa nem ser afrontosa Pra mostrar que é poderosa Não desiste, vai até o final Não é a dona da razão Mas o seu coração tem um brilho surreal Ela é pau de dar em doido Você que lute, ela é a dona do jogo Ela é pau de dar em doido Você que lute, ela é a dona do jogo Porque ela é pau de dar em doido Você que lute, ela é a dona do jogo Ela é a pau de dar em doido Você que lute, ela é a dona do jogo Ela é pau Você que lute, ela é a dona do jogo Você que lute, ela é a dona do jogo